Carinha a Coreia do Norte, que foi campeão do mundo em 2014, chegando até mesmo a ganhar do Brasil de 8x1 Ganhando do Japão de 7x0, dos Estados Unidos de 4x0, ganhando da China de 2x0 E não tiveram pena de Portugal e meteram 7x0 nas oitavas de finais E pegando a Alemanha nas quartas de finais e metendo 2x1 E não tiveram pena da Coreia do Sul, sua arquirrival e ganhando de 2x0 E assim chegando na final e massacrando o Brasil por 8x1 Para os jornais na época de 2014 divulgaram esta notícia Falando que o governo norte-coreano estava divulgando em seus jornais Que foram campeões mundiais Mas esta notícia é uma grande fake news criada em forma de trollagem E feita por um brasileiro chamado Sid Sidoso Que disse em um podcast que após conseguir imagens de um jornal da Coreia do Norte E ficar atualizando um canal no Youtube por 6 meses de notícias sobre o país E então fazendo-se no voo considerado a maior É uma das maiores trollagens já feita por um brasileiro Você sabia deste fato? Deixa nos comentários aí, valeu!